Hoje vamos rezar o Rosário do Espírito Santo, uma oração poderosa e fonte de muitas graças. Vamos rezar a oração da Beata Helena, apóstola do Espírito Santo, assim como declarou a Igreja. E hoje vamos clamar o Espírito Santo, através dessa oração. Antes de iniciarmos, te peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito e clique em todas no sininho das notificações. Nascida em 1835, na cidade de Lucca, na Itália, Helena foi criada em um ambiente profundamente religioso. Sua fé foi intensificada durante uma visita às catacumbas dos mártires em Roma, onde teve uma experiência marcante com Deus. A partir desse momento, decidiu dedicar sua vida ao serviço divino. Juntamente com algumas amigas, fundou uma associação que mais tarde se tornou a Congregação das Irmãs Oblatas do Espírito Santo. Por meio de correspondências, ela estabeleceu contato com o Papa Leão XIII, instando a Igreja a dar mais atenção ao papel do Espírito Santo. Helena Guerra faleceu em 1914 e foi beatificada em 1959, sendo reconhecida como a apóstola do Espírito Santo dos tempos modernos. Seu carisma profético visava a contínua renovação para um novo Pentecostes, a fim de rejuvenescer a face da Terra. E antes de passarmos ao momento da oração, é preciso que sempre recordemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que reside em nós, nos fortalece, nos ilumina e nos concede sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Jesus nos deixou uma promessa reconfortante, como está escrito em João 14, 15 a 16. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, para que permaneça sempre convosco. A palavra grega, paráclito, tem dois significados, advogado e defensor, e consolador. Como nosso defensor, não significa que seremos poupados dos problemas ou das tribulações da vida. O Espírito Santo, habita em nós, fortalecendo-nos, iluminando-nos e concedendo-nos sabedoria para enfrentar as adversidades. Ele nos guia por meio dos sete dons, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Esses dons nos tornam dóceis para praticar as virtudes divinas. Agora, que você pode conhecer um pouco da Beata Helena e dos dons do Espírito Santo, te convido a entrar em um momento de oração. Vou explicar o passo a passo, por isso apenas relaxe e reze comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao Espírito Santo, por intercessão da Beata Helena, rezamos. Ó adorável Espírito de Deus, que foste comunicado a Beata Helena com a abundância dos teus dons e lhe confiou a mensagem do perene renovar-se de teu Pentecoste, pela docilidade e fidelidade à missão a ela confiada. Te pedimos de torná-la ainda hoje testemunha do teu amor no escutar a nossa oração por reavivar, ó Deus Consolador, a nossa fé e a nossa esperança, afim que possamos caminhar com serena coragem rumo ao encontro definitivo. Amém. Beata Helena, rogai por nós. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Em cada mistério, vamos pedir um dom do Espírito, e se repete sete vezes. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Conclui-se com Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, concebestes o Salvador, roga por nós. Fafil? Me acompanha, você vai ver que simples é essa oração, por mais que talvez não pareça fácil à primeira vista. Primeiro mistério. Vem, ó Espírito de sabedoria, desapega-nos das coisas da terra e infunde em nós o amor e o gosto pelas coisas do céu. Rezemos por sete vezes. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. E concluímos esse mistério com Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, concebestes o Salvador, roga por nós. Segundo mistério. Vem, ó Espírito de inteligência, ilumina a nossa mente com a luz da tua eterna verdade e a enriquece de santos pensamentos. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, concebestes o Salvador. Pai Santo, roga por nós. Terceiro mistério. Vem, ó Espírito de conselho, faz-nos dóceis as tuas inspirações e guia-nos na via da salvação. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, concebestes o Salvador, roga por nós. Quarto mistério. Vem, ó Espírito de fortaleza, e dá-nos a força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, concebestes o Salvador, roga por nós. Quinto mistério. Vem, ó Espírito de fortaleza, seja o Mestre de nossas almas e ajuda-nos a colocar em prática os seus ensinamentos. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, concebestes o Salvador, roga por nós. Ceremon Mysterio Vem, ó Espírito de temor de Deus, reina sobre a nossa vontade e faz que sejamos sempre dispostos a sofrer todos os males, antes que pecar. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, concebestes o Salvador, roga por nós. Vamos agora, invocar a Virgem Maria. Com fé, rezamos. Ó Maria, que em tua Imaculada Conceição, foste constituída pelo Espírito Santo em tabernáculo eleito da Divindade, roga por nós. Para que o Paráclito venha logo a renovar a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Puríssima Virgem Maria, que no mistério da encarnação, foste constituída verdadeiramente Mãe de Deus. Roga por nós, para que o Paráclito venha logo a renovar a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Puríssima Virgem Maria, que perseverando em oração no cenáculo com os apóstolos, foste abundantemente inflamada pelo Espírito Santo. Roga por nós, para que o Paráclito venha logo a renovar a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Venha sobre nós o teu Espírito, Senhor, transforme-nos interiormente com seus dons. Criai em nós um novo coração, para que possamos agradar-te e conformar-nos à tua santa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão da Beata Helena, ó adorável Espírito de Deus, que te comunicaste com a Beata Helena com a abundância dos teus dons, confiaste-lhe a mensagem da eterna renovação do teu Pentecostes, pela suavidade e fidelidade à missão a ela atribuída, Suplicamos-te, de torná-la, ainda hoje, testemunha do teu amor na defesa da nossa oração para as nossas intenções. Reacende, ó Deus Consolador, a nossa fé e a nossa esperança, para que possamos caminhar com coragem até o encontro definitivo. Amém. Ato de união ao Espírito Santo Criado pela Beata Helena Com fé, clamamos Senhor Jesus, derrama o teu Espírito à minha alma, batiza-me mais uma vez no teu sangue, associa-me à tua oblação eucarística no tabernáculo e enriquece-me de graças sempre maiores, sobretudo infundi-me o dom da oração verdadeira e perseverante. Doa-me um coração novo, purificado pelo vosso amor, onde os afetos vos sejam agradáveis. Visita, Senhor, este meu pobre coração e transforma-o em um vaso de eleição. Corrige as minhas intenções, para que não sejam viciosas ou muito humana, e faz que as minhas ações sejam conforme a vossa vontade. Torna-me semelhante a vós na paciência, para que eu suporte os sofrimentos e as dificuldades junto de vós. Faz que eu fale, Senhor, agindo conforme o vosso Espírito. Que as minhas palavras vos glorifiquem e sejam úteis ao bem espiritual do meu próximo. Entrego, enfim, a vós, todo o meu ser, para que, mediante o vosso Espírito, o plasme, o renove, o transforme, configurando-o plenamente a vós. Ó adorável Espírito de Deus, que te comunicaste com a Beata Helena com a abundância dos teus dons, confiaste-lhe a mensagem da eterna renovação do teu Pentecostes, pela suavidade e fidelidade à missão a ela atribuída, suplicamos-te, de torná-la, ainda hoje, testemunha do teu amor na defesa da nossa oração para as nossas intenções. Reacende, ó Deus Consolador, a nossa fé e a nossa esperança, para que possamos caminhar com coragem até o encontro definitivo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. 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 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado a você que rezou junto comigo essa oração. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas e ajudar a evangelizar. Você pode ser canal da graça para mais pessoas, por isso, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de deixar aqui abaixo seu pedido de oração, sua intenção, seu comentário. Assim, sempre que alguém passar por lá, poderá rezar na sua intenção. A seguir, deixarei nos cards, na tela final e na descrição do vídeo, sugestão de vídeos que você vai gostar, confira. Obrigado. Até a próxima. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente.